Bom dia galera do YouTube, aqui é Carlos Augusto do canal Carlos Fusca Os Demais Carro. Este vídeo é um vídeo especial, é um vídeo de agradecimento pelos meus 506 amigos. Inscritos no meu canal 506, muito obrigado a vocês meus amigos, meus 506 amigos. Beleza, tamo junto, Deus abençoe a todos. Deus abençoe em nome de Yahua, Sevaos, Yahusha, Hamashir. Amém.